Olá, sétimo ano, professor Janifra Nardi com mais uma aula de matemática. Crianças, hoje nós vamos trabalhar o módulo 35 na parte 2 da aula sobre regra de 3 e probabilidade. Regra de 3 e problemas envolvendo probabilidade. E aí, alguns problemas são resolvidos por regra de 3 e para você definir a regra de 3, resolviu, você precisa definir aí se essa regra de 3, se essa proporção é direta ou é inversa. Por isso que a gente começa vendo razão, vendo proporção, proporcionalidade e aí sim vamos na regra de 3, porque lá a gente aplica essas regrinhas das proporções de ser direta ou inversa. Então, hoje eu vou colocar alguns exemplos aqui, algumas aplicações, uma aplicação na porcentagem e uma aplicação na escala. A escala você já conhece muito bem, é a razão entre a medida do desenho em relação ao comprimento no real, o circuito delinear com a mesma unidade, é a razão entre as duas medidas ali. Isso aparece muito em mapas geográficos, em miniaturas, em negócio de colecionar carrinhos, sabe que ele é miniatura. O exemplo de um carro de um clássico aí, né? E houve uma redução, e essa redução, se você virar o verso da réplica, vai estar lá dizendo qual que é a escala, para você ter noção do tamanho do veículo em qual foi baseado aquela miniatura, certo? Então, vamos lá. Sem mais uma razão, não vai ser muito longa para a gente não, mas vai dar uma aula bem que bem, com bastante afirmações legais. Nós temos aí, por exemplo, a porcentagem. A porcentagem nada mais é do que uma razão entre um valor e um resultado, um valor na uma parte e um absoluto, né? A porcentagem é uma fração, é uma razão, tá? É uma impressada por uma razão, 35, está para 100, representa 35%. Lá no sexto ano, você viu que essa fração é chamada de fração setesimal, tá? É uma fração setesimal, porque o determinador é o número 100, portanto, ela é chamada de setesimal. Já vejo por causa desse cara aqui. E aí, 35%, só um exemplo ali para a gente lembrar, significa que a cada 100 tem-se 35. Se fosse 300, você teria 3 vezes o número 100, para formar o número 300, portanto, você teria aí a cada 105, portanto, seria 3 vezes 35, tá bom? Então, vamos seguindo aqui a nossa linha de raciocínio. Lembre-se que na porcentagem nós temos o aumento, nós temos os descontos, no mercado financeiro chamam de juros, no mercado financeiro chamam de desconto mesmo, né? Não tem outro não. É quando aumenta, esse aumento é lucro, valores, né? Juros, né? Que você recebe a mais. Esse desconto é o prejuízo, né? A falta que você perde, ou é o que você deixou de ganhar, é o quê? Desvalorização do bem, aqui é valorização, aqui é desvalorização. Então, muito bem, se você tem um aumento de 25%, significa que você vai pegar, por exemplo, o número 72, 25%, aumentou 25% de 72, passou a ser quanto? Você vai pegar o número 72, somar com 25% de 72, tá bom? Você vai chegar no resultado final, que vai ser o número 72 mais 25%. Só um exemplo aí para você lembrar, se é desconto, ou seja, menos 25%, você vai pegar o número 72, subtrair 25% de 72, 72 menos 25% de 72. E aí você vai chegar no valor já com desconto. Quer saber só o desconto? Calcula só isso aqui. Quer saber só o valor do aumento? Calcula isso aqui. Quer saber o valor final? Faça as contas, tá bom? Beleza. Isso pode ser aplicado utilizando a regra de 3? Pode ser utilizado a regra de 3, sim, crianças. E aí nós temos a seguinte pergunta aí que eu vou aplicar para vocês. Um exemplo aqui, deixa eu aplicar a regra de 3. Porque a porcentagem, ela é uma proporção, tá? Uma proporção. Por exemplo, se eu disse ali que a cada 35, tem-se 100, 35%. Se eu aumentar esse valor aqui, né? Se eu aumentar, por exemplo, de 5% de 100, é 35, né? Então, se eu aumentar o 100 ali, aumentar para 500, quanto é 35% em todos os 500? Vai aumentar também. É isso? Então, à medida que o valor absoluto aumenta, o resultado referente, a mesma porcentagem também aumenta. É por isso que a gente, quando faz uma pergunta, quando vai iniciar a porcentagem, ah, no oitavo ano e tal, a gente fala assim. Quanto que é 25% de 100? Ou melhor, quanto é 100 mais 25% de 100? Olha, não quero contar, mas... Ah, passou muito fácil isso aí, é 125. Pois bem, ano caro a 1, quanto é 125 menos 25%? Aí ele, ah, é 100. E, na verdade, não é. Tá? Se você pega 100 mais 25%, dá, de fato, 125. Mas 125 menos 25% não é igual a 100 mais, porque agora a porcentagem é segundo um valor maior. Se o valor aumentou, a porcentagem também se refere a um valor maior. Bom, então, beleza. Vamos lá, então. Lá no exemplo 385, tem a segunda questão. E a segunda questão diz o seguinte, ó. Um reservatório contém 120 litros de água, né? A água, e essa 120 litros da água apresentava um índice de estabilidade 12%, significa que 12% da água é salgada, né? Beleza, atenção. A razão da vaporização da água, em razão da evaporização da água, esse índice subiu para 15%. Subiu para 15%. Determine em litros a quantidade de água foi evaporada. Ele quer que você determine em litros para saber quantos de água foi evaporada se ele subiu de 12% para 15%, tá bom? Então, nós podemos pensar que essas razões são razões inversamente proporcional, porque se eu aumentar, se eu diminuir a quantidade de litros de água evaporada, o sal não evapora, né? O sal fica lá, vai evaporando, vai evaporando somente a água, o sal vai ficando. Então, se eu aumentar a quantidade de água evaporada, vai aumentar aquilo, vai diminuir a porcentagem. Aqui, se eu aumentar a quantidade de água no reservatório, vai diminuir a porcentagem de salinidade. Se eu diminuir a água no reservatório, vai aumentar o risco. Vou repetir, vou repetir. Se eu aumentar a quantidade de água nesse reservatório, essa porcentagem vai aumentar. Então, o que vai acontecer? Essa quantidade de água aqui no quarto chegou aos 15%, vai diminuir. E aí, eu tenho duas grandezas para ser relacionadas. Eu tenho uma grandeza capacidade, né? Eu tenho um litros e eu tenho uma grandeza de salinidade. No primeiro momento, eu tenho, por exemplo, 120 litros, que está com 12%. Como criar uma situação intermediária aqui? A gente faz um calcão mais tranquilo, né? E aí, você pode trabalhar isso também com razão, com inversamente proporcional, né? Sabe que quando você tem razão, o produto entre elas é igual ao produto da água, né? Se você divide com 12, é igual a 15, vezes X, né? Com X, vezes X, aí você chega e vai conversar também. Mas vamos descobrir aqui o seguinte. Vamos supor que a gente diminua a quantidade. Diminui a quantidade, reduz a metade, passando a ter agora 60 litros de água no reservatório. Se eu diminuir, se eu reduzir a metade, a porcentagem vai dobrar, a porcentagem de índice, né? Vai dobrar, passa a ser 24%, tá? Mas só que eu quero 15%. Por que eu não botei 60 e 24? Porque são dois números que tem um divisor comum a esse cara, né? Eu não sou divisível aí por 13. Aqui é divisível por 13 também, também nada assim. Eu quero saber por 15 lá. E agora, por 15, como é que vai ficar a resposta, né? Eu quero ver com a porcentagem aqui para 15. 15%, sabe o que é o céu? 15%. Quero ver com 15%. O que aconteceu com a porcentagem para cá? Tem que acontecer aqui também. Se você fazer o produto aqui, esse vezes esse, tem que ser igual a esse vezes esse, tem que ser igual a esse vezes esse. Então, o B vai diminuir. Então, ela é inversamente proporcionada. Isso aqui é inversamente proporcional. Qual que é a regra? Para saber se as grandes são inversamente proporcional. O produto delas tem sempre o mesmo valor. Então, descobre quanto é que falta aqui. Se você não está conseguindo verificar aqui, daqui para cá, pode diminuir uma certa razão para diminuir outra certa razão. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer agora, daqui para descobrir aqui. Eu vou aplicar mesmo a regra de 3, para você ver a regra de 3 que é inversamente proporcional. Então, se você tem esse que está para esse, então vai ser 20 vezes 12 é igual a x, que é o valor que eu quero descobrir, vezes 15. Então, eu descobri isso, tem que fazer essa razão aqui. Então, eu vou ter aqui, x é igual a... Sabe que eu não vou multiplicar agora, né? Então, a gente respeita, a gente não precisa fazer esse produto agora. Fica x, então. Passa para cá dividindo. Então, 120 vezes 12, esse caso não existe, dividido por 15. E aí, o que acontece? O que acontece aqui agora? Isso aqui é para você verificar que a água, de fato, é inversamente proporcional. Diminuiu a quantidade de água, aumentou a concentração. 120 dá para dividir por 15? Sim, né? Dá para dividir por 15. Isso fica igual a quanto? Igual a 8. Então, eu posso dizer que o x é igual a 8 vezes 12. Igual a 96 litros. Então, a quantidade de água que foi evaporada ali foi de 96 litros. Se ela passar aqui 25%, né? A quantidade de água que vai estar no reservatório vai ser de 96 litros. Bom, que ainda não é a nossa resposta final. 96 litros. Foi evaporada, então, quantos litros? Aqui é a equivalência, né? 120, 12% de concentração. Concentração, 60, 24% de concentração. 96, 15% de concentração. Para que a salinização tenha um índice igual a 15, é preciso ter 96 litros no reservatório. Então, tem que evaporar quanto para chegar a 96? Aí, você faz a sua migração aí de 120. Olha ali, ó. 120 menos 96. E isso é equivalente a quanto? A 24 litros. Então, foi evaporada aí 24 litros de água para que a concentração do capital excessivo. 50%, né? 120 menos 24. 97, tá bom? Beleza, então aí. Está feito aí uma grandeza inversamente proporcional. Por isso, você multiplica nesse sentido. 120 vezes 12, 96 vezes 15, tá bom? Para dar o mesmo resultado. Tranquilo. Vamos para a nossa próxima. Nosso assunto, nosso próximo assunto é a escala. A escala é a razão entre a medida do comprimento do desenho sobre a medida do comprimento do real, tá bom? A medida do comprimento do desenho, por exemplo, se você tem um mapa de uma cidade e esse mapa diz que a distância entre dois pontos, entre os pontos A e B, tem uma distância equivalente a 2,1 centímetros. E a escala desse mapa foi construída na razão de 1 por 1 milhão. Isso significa que a cada 1 centímetro, a cada 1 centímetro no desenho, tá bom? A cada 1 centímetro no desenho é equivalente a 1 milhão, a 1 milhão de centímetro no real, tá bom? Isso significa dizer isso, né? Que 1 centímetro no desenho é equivalente a 1 centímetro no real. Então, 1 centímetro no desenho vale quantos metros, quantos quilômetros no real? Pessoal, lembra que 1 centímetro é equivalente a 1 quilômetro, aliás, lembra dessa informação, né? 1 quilômetro, 1 quilômetro é equivalente a 100 vezes 1.000, 100 vezes 1.000 é equivalente a isso aqui, esse centímetro, né? A 1 milhão de centímetros. Se você está na dúvida de alguém saber isso, lembra da escala, lembra das numerações. Eu vou apagar isso, mas eu vou apagar depois. Lembra da unidade de quilômetro, hectômetro, decanômetro, opa, é D, gente, por exemplo, D, A, D, A, N, decanômetro, e aí nós temos 1 metro, 1 centímetro, decanômetro, né? E 1 centímetro, nós temos isso aí. E se você quer centímetro para quilômetro, é só você, daqui a pouco, daqui para lá, é só você multiplicar por 1, 2, 3, 4, 5 zeros, depois. Aqui nós vamos lá para centímetro, aqui, então vou multiplicar por 1 seguimos de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, 5 zeros, 1 quilômetro é equivalente a 100 mil centímetros. Portanto, se você dividir aqui essa quantidade de centímetros por esse, você vai eliminar esses zeros aqui. Então, aqui, nós podemos dizer que 1 centímetro no meu desenho é equivalente a, olha só, esse dividido por esse, eu vou eliminar esses dois zeros, esses cinco zeros aqui, com esses cinco zeros aqui. Então, 1 centímetro no meu desenho aqui é equivalente a 10 quilômetros, tá? Equivalente a 10 quilômetros. 1 centímetro no desenho é equivalente a 10 quilômetros. E aí você vai fazer agora para descobrir, ou seja, se daqui para cá, mel e 2 quilômetros, você pode dizer, então, que a distância entre A e B é 2, 1, vezes 10 quilômetros, que é igual a, esse aqui passa a palavra, é igual a 20 quilômetros, tá? Tem outra maneira para fazer? Sim, professor, existe uma maneira legável para fazer, que é pela regra de 3, aplicando a proporcionalidade. Você vai colocar assim, ó, esse cara é a nossa escala, 1 para 1 milhão. 1 para 1 milhão. E isso aqui é igual a que razão? A 2,1, que é o tamanho do desenho, sobre o tamanho do real. Faz meio aqueles extremos, você vai encontrar esse número seguido dessa quantidade de zeros, né? Você vai pegar esse aqui e depois converter isso em quilômetros, né? Claro que a distância entre cidades é em quilômetros. Ela fica aqui, ó, 21 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vezes 1, a mínima do real, vocês veem. Então, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, depois, você vai dividir por 100 mil, né? 100 mil, o quilômetro equivale a 100 mil centímetros. Divide por 100 mil, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, vai resultar de qualquer forma o 21 quilômetros, tá bom? A partir da... Essa unidade aqui vai estar em centímetros, tá bom? Aqui, o potencial vermelho, vai estar em centímetros. E aí, é só dividir isso aí por mil para transformar em quilômetros, tá bom? Que é equivalente, de fato, a 21 quilômetros. Ok, pessoal? Então, fica aí mais esse exemplo, mais essa aulinha legal para você. Muito obrigado por você estar até aqui com a gente. Por você estar estudando, fazendo as suas tarefas, cumprindo as obrigações aí, como deve ser feito, tá bom? Aquele abraço do professor Janifran e até a próxima. E a gente se vê por aí em breve. Tchau, tchau. Fui.